A Positiva, voltei, voltei aqui Continuação do vídeo anterior Ih, meu povo e minha pova Eu e o Cara Preta 3 Estamos aqui passando em Ponte de Lima É a vila mais antiga de Portugal Não me pergunte quantos anos tem que eu não sei Mas com certeza tem até mais de mil anos Ponte de Lima Porque eu vi uma placa ali atrás escrita Ponte de Lima A vila mais antiga de Portugal Pois é Estamos aí 18km do último Do segundo cliente Quem dera se fosse um último No nosso Mas estamos aí a 17km Vamos entrar aqui Segundo nossa amiga Matilde Mais 20 minutos Tem alguém me ligando aqui É o chefia Prepare-se para... Pois é Pois é Meu povo e minha pova A carga aqui que eu estava chegando aqui para fazer foi cancelada Positivo Então Passar aqui na via verde Ó Vocês estão ouvindo aí Esses barulhinhos Esses barulhinhos são do... São do sensor laterais que tem Depois eu vou fazer um vídeo mostrando Mas pronto A carga é agora em Bragança 6km Ai que bonito Olha esse pedaço aqui O rio passando aqui Qual é o nome desse rio Carga em Bragança É 254km Daqui lá 254km Daqui lá Positivo é operante Então vamos lá É para ir para lá Vamos para lá Queria ver o nome do rio aqui Mas não mostrou A Matilde não me mostrou o nome do rio aqui Vamos que vamos né Tem até um galdalga aqui Já chegando quase na fronteira da Espanha Já a Bragança Agora Depois voltar Cano Pois é Pois é Estamos aqui na autoestrada A3 Sentido Porto Mas não vamos ir para o Porto né Aí a 20km ali A gente vira ali para sentido Felgueiras né Felgueiras Vamos entrar na A11 Depois A4 Em Bragança Bragança Vamos lá né Sol A temperatura aí está subindo Está 27 graus Céu limpo Nem uma nuvem para contar a história para nós Está um espetáculo Espetáculo Autoestrada Só para mim Olha para isso Que maravilha Ó Bão demais Agora vamos à procura aqui da autoestrada A11 Prepare-se Prepare-se para sair da rodovia em 2km É uma região muito bonita essa região aqui de Portugal Montanhosa Vamos passar aqui na portagem Via verde Cinquenta e quarenta e cinco quilômetros Quarenta quilômetros por hora Agora Agora ó Ó o sensor Ó Sensores laterais que eu estou doido Aposta Quilômetro Saia da rodovia Ficam tudo maluco Ficam tudo maluco Vamos lá Vamos entrar agora aqui ó Guimarães e Vila Real Dirijo 15 quilômetros Outra portagem. Aí pro lado da França, principalmente na França, que esses aparelhinhos nossos aqui funcionam na Espanha e França, né, Portugal, Espanha e França, eles já passaram da hora de ter, igual aqui em Portugal, né, onde é que é via verde, a gente tem um aparelhinho, não tem cancela, tem cancela, a maioria das cancelas tem que parar o caminho. O caminhão pro caminhão pro cancela abrir, pelo amor de Deus, tá doido. Aqui eu já até tiraram essas cancela já, a melhor coisa que eles fizeram. Aí você vem, aí tem cancela, tem cancela que abre, você entra assim, ela vai e abre na hora, ou a maioria não abre, você tem que parar o caminhão, ou quase parar o caminhão pra poder, a cancela abrir. Aí, tamo na A11. Daqui a pouco a gente pega a A4, sentido pra avançar. Aí vem como o caminhão pra poder, a palavraая live. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Que parcelas aqui? Está ali a plaga Lá está confuso Não, é Guimarães, sim É Guimarães Patrimônio Mundial Patrimônio Mundial Prepare-se para sair da rodovia em 3 quilômetros Guimarães 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 Vamos lá. Vamos lá. Amarante é a cidade do momento. Amarante é a cidade. 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 É bonito ou não é? Oi! É alta a ponte, hein? É alta a ponte, né? É alta a ponte, né? Música É isso aí meu povo, minha pova Daqui a pouco eu filmo chegando lá na Na segunda descarga, a última A última carga, quer dizer, né Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus Compartilhem Comentem Aquele like, ó Dentão pra cima Tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus Não sei se vai pegar aí, ó Lá em cima na montanha, ó Fazendo montagem de Daqui a descata-vento, lá da energia eólica, lá Beleza, pessoal? Forte abraço a vocês Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri